Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Ricardo Alba para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 21ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 25 de março de 2021. Presidência, deputado Nilson Berlanda. Secretaria, deputado Ricardo Alba. Às 9 horas do dia 25 do mês de março de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental para deliberação, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e deu a ata da sessão anterior por lida e aprovada na forma da lei. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados Coronel Mocelin, Ricardo Alba, G.C. Lopes e João Amin. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima e Maurício Scudlac, bloco PSL e PL, Paulinha, bloco PDT, PSDB e Republicanos, Silvio Drevec, bloco PP, PSB, Fabiano da Luz, bloco PT e Moacir Sopelsa, bloco MDB Novo. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação 188 e 190 a 207 barra 2021, as moções 185 a 199 barra 2021, bem como os requerimentos números 412 e 424 barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 403 a 411, 416 e 418 a 423 barra 2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 514, 541 a 545 e 547 a 589 barra 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Era esta ata, senhor presidente. Obrigado, deputado. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Peço assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Ato da presidência, número 17, 2021. Presidenta da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, de acordo com o artigo 52, inciso 3º, do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, concede licença ao senhor deputado Júlio Garcia por um período de 60 dias, a contar de 24 de março do corrente ano, para tratar de interesses particulares, Palácio Barriga Verde, 24 de março de 2021. Ato da mesa, 9, 2021. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no artigo 57, inciso 3º, do Regimento Interno, no uso das suas atribuições, convoca o cidadão Jean Jackson Kuhlmann, segundo suplente da coligação PSD-PP e PSC, para ocupar a cadeira de deputado neste poder, em decorrência do afastamento do deputado Júlio Garcia, para tratar de interesses particulares, Palácio Barriga Verde, 24 de março de 2021. Convido o senhor excelente deputado Jean Kuhlmann para que proceda o juramento. Juramento de posse. Complementar, senhor presidente, senhores parlamentares, senhores parlamentares, a toda a sociedade catarinense. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado de Santa Catarina e observar as leis desempenhando do leal e sinceramente o mandato que me foi outorgado pelo povo catarinense. Convido o colega deputado Jean Kuhlmann para que proceda a assinatura do termo de compromisso de posse. Deputado Jean Kuhlmann, a V. Exª tem o tempo de até 10 minutos para uso da tribuna. Obrigado. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, a todo o povo de Santa Catarina, cumprimentá-los. Desejo agradecer a oportunidade. Me permitam aqui, cumprimentando o deputado Ismael, deputado Milton Ombos, deputada Marlene, deputado Kennedy Nunes, que são do PSD. E também, de forma muito carinhosa, quero estender o convite a todos os parlamentares em nome da deputada Ana Campanholo, do deputado Vicente Caropreso, do deputado Ivan Nats, do deputado Jerry Comper, deputado Laércio, deputada Paulinha e deputado Ricardo Alba, que também fazem parte do Vale Itajaí, que é a região onde eu nasci, que é a região que eu me criei, e que, acima de tudo, eu tenho um amor e uma gratidão e um carinho muito grande. Quero aqui cumprimentar a todos e dizer, agradecer ao povo catarinense pela oportunidade de estar aqui de forma momentânea, talvez por pouco tempo, mas, com certeza, da mesma forma como os demais parlamentares defendendo esse Estado. Nós sabemos o quanto é difícil ser deputado estadual, ainda mais num momento desse delicado, que o Estado vive de pandemia, de transição de governo, mas nós sabemos o quanto essa casa é importante para o povo de Santa Catarina e o quanto o trabalho no deputado estadual pode fazer a diferença na vida dos catarinenses, principalmente daquele catarinense mais humilde, daquele que mais precisa de uma mão estendida, daquele que mais precisa do apoio do poder público. Por isso, a responsabilidade dos senhores e das senhoras parlamentares é muito grande e eu tenho muito orgulho de estar aqui novamente ocupando essa tribuna e quero, obviamente, me colocar à disposição desta casa, do povo catarinense, mas em especial da região do Vale do Itajaí e dos deputados que fazem parte dessa região, porque nós sabemos a difícil missão que é lutar pelas questões daquela região e aqui eu quero em especial deputado Ismael, deputado Milton Obos, vossas excelentes que passam todo dia pela BR-470, que sabe a dificuldade que é aquela rodovia e o quanto nós podemos trabalhar e agora que o governo do Estado encaminha a esta casa um projeto de lei para trabalhar em cooperação com o governo federal, a expectativa de que com a aprovação desse projeto de lei o governo federal também possa aportar mais recursos nessa rodovia e quem sabe, presidente Mauro, até o ano que vem buscar a finalização dela. Tive a oportunidade, inclusive, antes de vir a esta tribuna ligar para o diretor do DENIT, o doutor Ronaldo, aqui de Santa Catarina para conversar com ele e perguntar como é que estava a situação da BR-470, deputados, e ele me confidenciou ao telefone dizendo que se o Estado liberar os recursos que estão aí pré-disponíveis para a liberação através de um projeto de lei que está nesta casa e mais os 111 milhões que foram aprovados no orçamento da União, há toda a possibilidade de quem sabe com o orçamento ainda do próximo ano tentar de alguma forma finalizar a duplicação da BR-470 até o ano que vem ou no máximo nos próximos três anos. Por isso, aceitei o convite, o meu compromisso de estar aqui pelo pouco tempo que terei, mas para lutar por questões pontuais, ajudar o deputado Ricardo Alba, demais deputados da região, ajudá-los no sentido de lutar por essas questões como a duplicação da BR-470, buscando o consenso entre o Estado e a União na junção dos recursos, lutar, por exemplo, em Blumenau, senhores parlamentares, na questão da conclusão da escola da Itopavazinha, deputado Ismael, que era uma briga antiga deste deputado e que, infelizmente, ainda não foi entregue, que precisa ser entregue para aquela comunidade, a continuação da obra importante como da Via Expressa, enfim, várias obras importantes para o nosso Estado, para a região do Vale Itajaí. Por isso, quero muito agradecer a oportunidade da população de Santa Catarina, mas, acima de tudo, me colocar à disposição dos senhores e das senhoras parlamentares para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa agir em conjunto, independente de questão político-partidária. Eu aprendi que, quando a gente briga, a gente não soma. Quando a gente trabalha em conjunto, quando a gente se une, quando nós conseguimos unir os nossos esforços, a gente soma. e, quando este parlamento soma, quem colhe é o povo de Santa Catarina. Por isso, eu espero que, após a minha presença nesta casa, no tempo que for para estar aqui, o povo possa colher frutos, e é esse o meu desejo, e que nós possamos trabalhar em harmonia, porque, lá fora, o que a gente mais ouve é que o Estado, o que mais precisa nesse momento, é de harmonia. O que o Estado mais precisa nesse momento é de união, é de cooperação, porque se tem algo que a união entre os poderes e a cooperação pode dar ao povo catarinense, são mais vidas, porque estas brigas e desuniões simplesmente prejudicam na manutenção hoje das vidas. E, se nós temos algum bem importante para respeitar os catarinenses, é a vida do nosso povo. Então, que todos os poderes se unam e que nós possamos estar aqui ajudando nisso, em favor, não dos poderes, mas em favor da vida de quem mais precisa do Estado de Santa Catarina. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ricardo Alba, na sequência, deputado Ismael dos Santos. Deputado Ismael, quer fazer uso da palavra antes? Os mais velhos, primeiro, por favor. senhor presidente, colegas deputados, quero parabenizar, aproveitar e parabenizar o colega, amigo de longa data, deputado Jean Cuma, que já exerceu o mandato aqui como deputado estadual por três legislaturas e é muito bem-vindo entre nós novamente, deputado. Você que é de Blumenau, do Vale do Itajaí, soma aqui no Parlamento catarinense, trazendo as demandas que impactam na vida de cada um dos catarinenses. Seja bem-vindo novamente à Assembleia Legislativa. Pela ordem, deputado Ismael dos Santos, na sequência, deputado Milton Albus, depois deputada Marlene Fengler. Depois também, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, é uma satisfação receber aqui na bancada o deputado Jean Cuma, e falo agora como líder da bancada do PSD, dizer da alegria em poder conviver mais uma vez com o deputado Jean no Parlamento. O deputado Jean é um pouquinho mais novo do que eu, mas nós trabalhamos juntos na Câmara de Vereadores de Blumenau. Deputado Jean, a long time ago fomos vereadores juntos em Blumenau. Ele chegou primeiro do que eu aqui na Assembleia Legislativa e foi o meu professor aqui nas primeiras sessões aqui 2008, 2009, enfim. É dizer, deputado Jean, da satisfação em saber que Blumenau terá agora quatro deputados. A cidade de Blumenau tem quatro deputados nesse momento aqui no Parlamento catarinense. Isso é 10% do Parlamento catarinense. Mais 30 segundos, deputado. Só para concluir, senhor. Então, deputado Jean, seja bem-vindo a essa casa. Temos certeza que você tem muito a contribuir, V. Exª tem muito a contribuir para o partido, para o Parlamento e para Santa Catarina, que você continue sendo essa pessoa determinada e altamente preparada para o Parlamento catarinense. Obrigado. Deputado Milton Alves, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, para nós, vou falar aqui, além de amigo, de admirador, do trabalho do deputado Jean, como presidente do nosso PSD de Santa Catarina, deputado Jean Kuma, e dar as boas-vindas e dizer que o Estado de Santa Catarina ganha com a sua passagem aqui na Assembleia Legislativa. Não só o nosso Vale do Itajaí, que precisa tanto de ações importantes, de respeito, principalmente, de investimentos estruturantes, já que somos a principal região econômica e populacional do Estado e não somos olhados assim até hoje, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Então, seja bem-vindo, conte conosco. Nós, do PSD, estamos orgulhosos de tê-lo aqui com a gente. Eu tenho certeza que, como de costume, estará representando bem o povo do Vale do Itajaí e o povo de Santa Catarina. Muito obrigado. Deputada Marlene Fengler, na sequência, deputado Nilson Berlanda. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os colegas, boa tarde, colega, deputado Jean Kuma, é uma alegria imensa poder estar aqui com vossa excelência hoje dividindo, trabalhando lado a lado aqui, um amigo de longa data desde a época do PFL jovem, há muitos anos atrás. Estou muito feliz hoje de tê-lo aqui e de poder ser seu colega aqui no plenário, mas também em várias comissões, onde certamente poderemos trabalhar em conjunto em prol de Santa Catarina, como bem disse vossa excelência no seu discurso. Muito feliz mesmo, sucesso e que esses dois meses sejam em termos de resultado como se fosse o restante do mandato, os dois anos aí. Parabéns, muito feliz por estar aqui com vossa excelência. Deputado Nilson Berlanda, na sequência, deputada Paulinha. Parabéns, deputado Jean, grande deputado, irmão. Eu não esqueço nunca, deputado Jean, que foi lá no seu gabinete que eu assumi como suplente por três meses e é onde eu conheci um pouquinho mais o deputado Jean. Parabéns pelo seu trabalho como profissional e parabéns como deputado. Seja bem-vindo novamente à casa. Deputada Paulinha. Senhor presidente, eu também quero muito carinho saudar o retorno do deputado Jean Kuhlman, que é um amigo de longa data, um homem a quem reúno a minha admiração pessoal pelo seu trabalho intensável por Santa Catarina e quero lhe dizer que é uma alegria para mim compartilhar esse período de trabalho junto com ele. Hoje estou em sessão virtual, me propus a fazer outros trabalhos no escritório regional, mas em breve, na sessão de amanhã, quero pessoalmente com os devidos protocolos, cumprimentá-lo e desejar a ele que tenha pleno êxito nesses dias que nós vamos compartilhar. para isso, senhor presidente. A palavra, deputada Dirce Ederscheidt e na sequência deputada Ada De Luca. Obrigada, presidente. Comentando aqui o deputado Nazareno, mas eu quero nesse momento saudar o nosso querido deputado Jean, nós que tivemos a convivência de oito anos, deputado, e tivemos uma amizade muito grande, então me sinto muito feliz nessa tarde de ter você aqui novamente nesse parlamento e tenho certeza que você vai fazer a diferença, veio para somar e com certeza para um belo trabalho, como sempre eu fiz. Parabéns e seja bem-vindo. Deputada Ada. Deputado Jean, seja bem-vindo, deputado Jean. Estava com saudade a gente que já conviveu alguns mandatos, e sempre em grande harmonia. Então, seja bem-vindo, que faça um bom trabalho, tenho certeza que vai fazer e saiba que é querido de todos. Um forte e carinhoso abraço. com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Obrigado, presidente. Senhores deputados, deputadas, quero desejar aqui ao meu grande amigo Jean Coimbra que Deus te prospere e a tua presença aqui, Jean, ela é extremamente importante, não só pelo teu histórico, mas com certeza por todo esse brilhantismo que você tem na liderança e se juntando aí, eu acho que hoje Blumenau é a cidade com maior número de deputados, tem o deputado Ismael, deputado Infandar, deputado Alma, deputado Jean Guma, são quatro, parabéns, parabéns a todos. A palavra do deputado Maurício Scudilark. Obrigado, senhor presidente, queria saudar de uma forma especial meu amigo, meu colega, Jean Guma, pessoa, deputado Ismael, de uma paz, de uma tranquilidade, determinado aí pelas questões de Blumenau, do Vale, do Alto Vale, e reconhecer que para nós todos é uma alegria tê-lo novamente aqui na casa. Então, não poderia deixar de fazer esse registro aí em nome do PL, eu acho que nenhum colega usou a palavra, mas dar as boas-vindas, bom retorno, e sei que o tempo que aqui estiver será muito bom, principalmente para Blumenau e região. Seja bem-vindo, deputado Jean Guma. Vossa Excelência, tenho direito a usar a palavra. Senhor presidente, eu quero aqui muito agradecer as palavras de todos, todas as deputadas, deputados, fico muito feliz e me sinto em casa acolhido por aqueles que foram parlamentares comigo e também por aqueles que hoje me acolhem de coração, por isso que é tão bom, deputado Berlanda, quando a gente consegue abrir a porta para um amigo e a gente pode perceber que quando a gente faz isso de coração, Deus retribui e nos dá o mesmo quando a gente também é acolhido pelas pessoas. Por isso, muito obrigado de coração, agradeço e espero realmente que a gente possa acolher muita harmonia e muita união, porque é isso que o povo de Santa Catarina mais precisa de nós nesse momento, que a gente possa fazer deste parlamento uma casa iluminada e que gere harmonia e união para todo o nosso Estado, em favor do povo e em favor das vidas dos catarinenses. Muito obrigado, deputado Mauro, pela acolhida e sempre que precisarem este parlamentar de forma humilde fique à disposição de todos. Muito obrigado. Breves comunicações pelo tempo de até 10 minutos fará uso da palavra o deputado José Milton Schaefer. Caro presidente desta casa, deputado Mauro de Nadal, senhoras deputadas, senhores deputados, durante a minha vida pública tive a oportunidade de governar a minha cidade de Sombrio por dois mandatos. Atualmente, estou na minha terceira legislatura e devo reconhecer que durante este período e percurso aprendi e aprendo muito. Aprendo com as pessoas, com as rotinas administrativas, com as crises enfrentadas e até mesmo com as cobranças de vozes contrárias. As críticas nos ensinam muito. Durante este percurso, uma das capacidades que mais fui chamado a desenvolver foi a capacidade de escuta. A política, muitas vezes, é marcada pela divergência, pelo discurso inflamado e pela retórica, mas aprendi que é a escuta atenta e o diálogo como forma de encontro o caminho mais adequado para enfrentarmos os conflitos, as contradições, as divergências e, assim, reportá-los, resolvê-los e transformá-los em elo de ligação de novos processos, de esperança na vida das pessoas. Somente a escuta, o diálogo é capaz de construir pontes. Tudo com um espírito republicano e democrático. sempre acreditei que é possível desenvolver uma comunhão na diferença, ou seja, respeitar o contraditório, harmonizar as opiniões diversas e ultrapassar a superfície conflitual. Este é um caminho que procuramos desenvolver no período em que estivemos à frente da liderança do governo nesta casa. Aprendi que o diálogo e a busca de consensos sempre levam à promoção do bem, que é, se não, a finalidade maior do Estado de promover o bem comum do cidadão e da sociedade. Quando fui chamado, convidado, pelo governador Carlos Moisés para assumir a liderança do governo, vim com a missão de construir um processo de reconciliação entre o governo do Estado, o parlamento e a sociedade catarinense. Minha missão foi, junto a este parlamento, construir uma ponte que pudesse ligar uma pluralidade reconciliada e, assim, fazer prevalecer a harmonia em nome da sociedade catarinense. Santa Catarina, nas últimas semanas, atravessa um momento muito delicado devido à pandemia, a realidade e os números são públicos e de conhecimento de todos. Durante esses dois meses que fui líder do governo, pude perceber o empenho do governador e de sua equipe para vencer a Covid, evitar o colapso no sistema de saúde, acelerar a imunização dos catarinenses e manter a nossa economia saudável. Parece antagônico, mas nós conseguimos trabalhar o conjunto desta obra mantendo uma estrutura hospitalar ao acesso juntamente com as prefeituras e, ao mesmo tempo, na medida do possível, protegendo a economia e a saúde financeira dos catarinenses. Vimos nos últimos dias o aumento de 3,7 vezes a velocidade de vacinação, deputado Nazareno. Já são hoje mais de 700 mil catarinenses vacinados. A redução de 24% do número de casos ativos. Diminuiu em quase 10 mil o número de catarinenses que estavam ativos nos últimos 30 dias para hoje. Mais de 200 novos leitos de UTI nesse período foram abertos. Santa Catarina aumentou em 200% durante esse período o número de leitos de UTI. Cerca de 1,4 bilhão em linhas de crédito com juros reduzidos e acesso facilitado, principalmente para micro e pequena empresa disponibilizado ao catarinense. A menor taxa de desemprego do país, 6,6%, deve ser orgulho de todo catarinense. temos dificuldade, temos dificuldade, sim, temos pessoas desempregadas, temos pessoas com dificuldades. O superávit orçamentário de 1,86 bilhões de reais é um número que deve orgulhar a todos os catarinenses. São recursos que estão sendo e serão empregados, não só em combate à pandemia, mas também em políticas públicas para o bem-estar do catarinense, na saúde, na educação, na recuperação da infraestrutura. Ou, como vimos ontem à tarde, ser lançado um programa de reaparelhamento da segurança pública com recursos próprios do Estado de Santa Catarina. Deputado Ismael, você que defende tanto a segurança, junto com outros parlamentares nessa Casa, de 350 milhões de reais. Em todos os instrumentos de segurança pública serão modernizados, atualizados, serão comprados quase 2 mil veículos para os diferentes equipamentos de seguranças públicas. Nós vimos também o lançamento de um programa para a agricultura familiar com recursos próprios na ordem de 105 milhões de reais e a deputada Marlene estava lá acompanhando esses atos. Vimos também ser lançados programas em apoio ao micro e pequeno empresário catarinense. Estes números, com tantos outros alcances, lançamento de obras, rodovias, recuperação, estes números refletem o resultado do trabalho e da união de esforços entre o governo do Estado e o Parlamento catarinense. Eu vi uma Assembleia ativa, atuante, participante no momento da pandemia, da catástrofe de apoio ao agricultor, ao pequeno empresário. Lá está o Parlamento, não só gerando leis, fiscalizando, mas também ajudando a disponibilizar e criar recursos financeiros nesse período. Eu vejo as associações de municípios e os setores produtivos. É preciso também destacar aqui o empenho e a dedicação dos profissionais da saúde do Estado de Santa Catarina e dos hospitais catarinenses. Contudo, a decisão tomada pelo Tribunal Especial, pelo afastamento temporário do governador Moisés, acho justo e digno, segundo o meu entendimento e a minha consciência, o meu afastamento da liderança do governo para que possa estabelecer sem entraves o novo governo este período transitório. Tenho certeza que, assim como aconteceu com o Tribunal de Contas, com a Polícia Federal, com o Ministério Público Estadual, ficará claro em todas as instâncias o entendimento do não envolvimento do governador Carlos Moisés no caso dos R$ 33 milhões para a compra dos respiradores. Somos a favor e vamos trabalhar para isso da ampla investigação e que esse valor retorne aos cofres públicos do Estado e que os envolvidos sejam punidos, mas que se prevaleça o entendimento sem revanchismos. desejo por fim a então e agora já a governadora Daniela, a sua equipe de governo muita serenidade nesse momento difícil que estamos atravessando e renovo o meu compromisso em favor do diálogo e na busca de consensos para o bem-estar de Santa Catarina e dos catarinenses. Muito obrigado aqui do fundo do coração a todos os senhores deputados e senhoras deputadas pelo apoio, pela compreensão nesse período. Quero agradecer aos funcionários da liderança do governo e da Assembleia Legislativa que nos ajudaram neste período a cumprir a nossa missão. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. pela ordem, deputado, deputado Zé Milton. Pela ordem. Deputado Zé Milton, me concede um momento uma parte. Eu quero apenas aqui registrar, meu amigo, o meu mais profundo carinho por Vossa Excelência, meu respeito e lhe dizer que nessa jornada de dois anos e pouco de convivência tenho no senhor um dos homens que eu mais admiro nesse parlamento, conduziu a liderança nesse período com muita elegância, com muita habilidade. Lamento que o senhor entregue a liderança agora de coração, lhe digo isso, porque exerceu o seu papel de forma única, singular. Então, receba meu carinho, meu abraço e é isso. Parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência empreendeu até então e que Deus abençoe o nosso Estado, a nossa Santa Catarina. Obrigado, deputada Borja. Obrigado, obrigado, deputado. Próxima deputada, Luciana Carminati, por 10 minutos, deputado. Obrigado. 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 Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados e deputadas. E, antes de fazer meu pronunciamento, eu quero dizer ao colega deputado José Milton Schaefer, que entrega a liderança do governo, eu estou no terceiro mandato, já tive a oportunidade de conviver com vários líderes. Vossa Excelência foi de uma lisura, de uma seriedade, de uma sensatez no trato que deixa marcas. Lamento pela sua saída, acho que todos nós perdemos, o parlamento perde, o governo perde, porque é uma pessoa sensata e que tem um rosto só. O que diz para a gente, diz no plenário, diz para o governo. Acho que essas atitudes, mais do que nunca, precisam ser consideradas. Concede uma parte, deputada. Um abraço. Concede uma parte, deputada. Só para não conseguir aparteá-lo na sua fala, gostaria de deixar registrado aqui, deputado Zemilton, o profundo respeito que eu nutro por Vossa Excelência. Antes mesmo da liderança no governo, o senhor é um deputado muito experiente, que traz consigo a bagagem de já ter sido prefeito do seu município e que agrega muito a esse parlamento e na liderança cumpriu um excepcional papel, trabalhando não pelo governo, mas por todos os catarinenses. Parabéns pelo trabalho. O senhor deixou um legado aqui no parlamento. Presidente, então, continuando, eu quero dividir a minha fala em dois momentos. No primeiro momento, quero falar de uma perda muito triste de um catarinense que deixou marcas para esse Estado, deixou marcas na educação, na ciência, na tecnologia. Eu me refiro ao professor Milton Luiz, Milton Divino Muniz, professor aposentado do Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética. O professor Muniz faleceu na manhã do último domingo, aos 81 anos, vítima de Covid-19. Em vida, Muniz foi homenageado pelo Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Santa Catarina, por sua caminhada acadêmica de mais de três décadas e por suas contribuições aos movimentos sindicais nas instituições federais de ensino, dos quais participou como diretor e presidente. Foi secretário-geral da Pufs, que entre 88 e 90 e assumiu a presidência do sindicato em 97 e 98. pertenceu ao Partido Comunista Brasileiro e dele nunca se afastou. Em 2004, o professor Milton atuou na fundação do Proífis Fórum, que em 2011 tornou-se a federação de sindicatos de professores e professoras de instituições federais de ensino superior e de ensino básico, técnico e tecnológico. O professor foi, ao longo de toda uma vida, socioativo e entusiasta da sociedade brasileira para o progresso da ciência. Além dessas contribuições ímpares, o professor Muniz também deixa sua marca na Constituição do Estado de Santa Catarina. Ele participou da negociação histórica que conseguiu garantir para a ciência e tecnologia que o seu financiamento estivesse previsto na Constituição consolidada em 1989. Eu externalizo aqui no Parlamento catarinense o pesar da comunidade acadêmica, científica e sindical pela perda de uma vida que tanto contribuiu para a ciência no nosso país e no nosso Estado. Como vemos nesse telão, mas também pelo infortúnio que se abate sobre todos nós brasileiros e brasileiras, reféns de um desgoverno tenha de um vírus sido vítima. Na condição de coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Ciência na escola, educadora e defensora inegável da ciência, eu quero reafirmar o compromisso de seguir lutando pelo cumprimento efetivo do artigo 193 e pelo progresso da ciência no nosso Estado e no nosso país. Por fim, honrando a memória e o legado do professor Muniz, eu trago presente partes da sua fala dita anos atrás, mas sempre tão atual, onde ele fala que é necessário lembrar sempre das agressões dos governantes e de corporações às universidades, na atualidade e no seu percurso histórico. Cabe aos professores que nela trabalham manter essa autonomia e promover o seu desenvolvimento através do conhecimento científico e tecnológico. É de responsabilidade dos alunos que nela estudam defendê-la como instituição social. A função da universidade é formar o cidadão que a sociedade precisa, lembrando que só o trabalho e a solidariedade constroem uma sociedade justa. Então, a nossa homenagem ao professor Milton Divino Muniz, inclusive pela sua trajetória em marcar a Constituição de Santa Catarina com o artigo 193, que garante o percentual da Constituição na Constituição de Santa Catarina, o percentual para a ciência e tecnologia desse Estado. Bom, essa é a primeira parte, presidente, que eu gostaria de me manifestar e, em tempo ainda, falar de algumas ações que estamos fazendo aqui no âmbito do Parlamento catarinense, preocupados com as demandas que nos chegam de todas as regiões do Estado. nós falamos muito aqui na semana que passou da estiagem e cobramos, inclusive, o recurso que foi anunciado ao final do ano passado e que não havia chego ainda aos municípios, mesmo com decreto de calamidade e com decretos de emergência. O governo do Estado, na ocasião, anunciou R$ 50 mil às prefeituras e, também, ao final do ano, anunciou três prioridades para o futuro de Santa Catarina, dentre as quais investimento em planejamento hídrico na ordem de R$ 1,7 bilhões. Desta forma, com base neste anúncio, nós estamos enviando para a Comissão de Agricultura e Política Rural a convocação de dois secretários, o secretário da Agricultura e o secretário do Desenvolvimento Econômico, do secretário de Estado e Desenvolvimento Econômico Sustentável, para que os dois informem aos catarinenses o que é, de fato, esse planejamento hídrico. De onde vêm esses recursos? Como os municípios, como os setores, sejam de trabalhadores, empresariais, agricultores, terão acesso a esse planejamento que pretende suprir com a falta d'água nos próximos anos em Santa Catarina. Então, o nosso requerimento trata de dois temas, planejamento e gestão dos recursos hídricos para Santa Catarina e a ampliação da infraestrutura para a captação e armazenamento d'água em Santa Catarina. Outra matéria muito importante que tem sido tema diário, acredito que todos os deputados estão envolvidos com isso, nós aprovamos ontem na Comissão de Educação a realização de uma audiência pública virtual para discutir a vacinação dos trabalhadores em educação, retorno às aulas remotas e presenciais, a qualidade desse trabalho, enfim, discutir todo o tema do Volta às Aulas Seguro. E, além disso, informar a todos que nós aprovamos na semana passada uma indicação muito importante que solicita que o governo do Estado adote medidas urgentes para aplicação massiva de testes de COVID aos trabalhadores em educação e aos estudantes. Porque, na medida em que nós temos a testagem, nós conseguimos também evitar contágios e conseguimos garantir a segurança. Aliás, esse é um dos temas que nós não podemos abandonar. A testagem é fundamental. Então, essa indicação já foi aprovada e esperamos que o governo do Estado agora a governadora do Estado de Santa Catarina execute a testagem dos trabalhadores em educação e também dos estudantes. E, por último, informar aos colegas deputados e deputadas, nós já mencionamos aqui, alguns dias atrás, que estávamos em tratativas com o secretário de Estado da Educação para que ele viesse até esta casa informar sobre os novos procedimentos para a execução das obras nas unidades de ensino. Então, eu informo a todos os 40 deputados que o secretário de Estado da Educação, nosso ex-colega Vampiro, deverá vir a esta casa nos próximos dias para anunciar como se dará, então, as obras a partir de uma reorganização de todo o setor de infraestrutura em... Mais um minuto para concluir, deputada. Ok, obrigada. Então, é um pedido que eu tenho recebido dos colegas deputados, de diretores de escola, é um drama. O Estado de Santa Catarina tem recurso, nós temos mais de 400 obras iniciadas ou encaminhadas e que não tem andamento. E a origem desse problema tem a ver também com a falta de engenheiros na Secretaria de Estado da Educação. Portanto, o secretário de Estado da Educação virá até o plenário, aliás, virá até a Comissão de Educação que ficará aberta a todos os deputados para anunciar qual será o novo modelo para que, de fato, essas obras possam sair do papel e nós termos escolas de melhor qualidade. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Passaremos agora ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro bloco a usar o tempo hoje é o bloco MDB Partido Novo por 15 minutos. O deputado Cobalchini fará o uso da palavra. senhor presidente, deputado Berlanda, senhoras deputadas, senhores deputados, na última sexta-feira, durante todo o dia, a partir das nove horas da manhã até praticamente a meia-noite, participei do Tribunal Especial do Impeachment do Governador Carlos Moisés, junto com os colegas parlamentares Marcos Vieira, Zé Milton Schaeffer, Fabiano da Luz e Laércio Schuster. Fui eleito pelos nobres parlamentares para representar esta Casa do Povo de Santa Catarina nesse Tribunal. Ainda que seja um Tribunal jurídico, político, estamos lá no papel de juiz. e tenho exercido um papel que demanda muita responsabilidade, serenidade e foco na justiça. Depois, encerrado o julgamento de sexta-feira, pude ir para casa já no início da madrugada de sábado em paz com minha consciência. Sei que fiz esse papel da maneira mais adequada. Me manifestei apenas nos altos, segui apenas os altos. Não me desviei por um segundo sequer do devido processo legal. Seria muito fácil ter me pautado pelo espetáculo. Seria muito fácil atender as dezenas de pedidos por entrevistas, algumas delas não se limitavam ao nosso Estado. Seria cômodo se dobrar a pressão articulada por grupos de interesse nas redes sociais e jogar para a torcida. mas quem me conhece sabe que eu não sou assim. Justiça só é justa quando segue todo o devido processo legal. Quando não se dobra clamores extremos externos ao processo. Está aí a Lava Jato a nos ensinar uma operação como a Lava Jato que teve a oportunidade de passar o Brasil a limpo que contou com a torcida e apoio de todos nós agora assiste a um fim melancólico. A falta de cuidado está levando a nulidade dos seus atos e favorecendo por ironia do destino muita gente muitos agentes corruptos que ela se propôs a punir. A esperança acaba por dar lugar ao discreto e faz com que tantos milhões de brasileiros que acreditaram num país melhor e mais honesto acabam desacreditando da nossa democracia. Entendo que se Santa Catarina tem um inimigo no momento esse inimigo é a Covid uma doença que já levou a vida de mais de 10 mil catarinenses. e ontem bateu mais um recorde de mortalidade em apenas 24 horas 257 catarinenses nos deixaram. Tenho três décadas de vida pública comecei muito cedo deputado Fernando já aos 20 anos são 30 anos buscando servir o povo catarinense neste período todo nunca aderi a nenhum tipo de radicalismo de perseguição aos que pensam diferente sempre procurei a união e a construção de pontes não é é nesta altura da vida que pretendo mudar se durante esta fase de admissibilidade me mantive em silêncio deixando de me manifestar apenas durante o julgamento como compete a um juiz imparcial não posso me calar diante de tantas agressões que não apenas eu mas também os demais colegas que fizeram votos no mesmo sentido que eu temos sido vítimas verdadeiras milícias digitais atacam nossa honra nossa dignidade e todo o trabalho ao longo de décadas em serviço ao povo catarinense e se não me calo é porque também não tenho o direito de ser inocente a meu pedido nossa assessoria realizou uma análise da origem dos comentários nas redes sociais foram dezenas de comentários vindos de Minas Gerais Paraná Rio Grande do Sul São Paulo Rio de Janeiro enfim de todo o Brasil deputado Volney com xingamentos agressões ataques e exigindo que aprovássemos o impeachment pergunto senhor presidente senhoras e senhores deputados que interesse tem pessoas morando nesses estados num processo de impeachment em Santa Catarina fica claro que se trata de militância mobilizada no sentido de nos intimidar e tolher nosso papel enquanto juízes imparciais estamos na Santa Catarina um período para recordarmos a perseguição e morte já que estamos na Semana Santa do nosso senhor Jesus Cristo um período em que também é bom para recordarmos o que acontece quando um juiz abre mão do seu papel e cede ao apelo irracional das massas conduzidas por manipuladores profissionais há dois mil e vinte um anos Pôncio Pilates que deveria ter cumprido seu papel enquanto juiz mesmo diante de todas as evidências que não existiam quaisquer fatos apesarem legalmente contra Jesus Cristo deixou a decisão nas mãos da população Cristo acabou crucificado faço esta digressão para relembrarmos todo o papel histórico dessa crise política e institucional que estamos vivendo uma crise que começou a ser desastrada com a desastrada compra dos duzentos respiradores por preço superfaturado e com pagamento antecipado da denúncia desta compra pelo site de Intercept Brasil uma CPI teve origem nesta Assembleia Legislativa fiz uma foi uma ação rápida se a matéria denunciando a compra foi publicada no dia vinte e oito de abril do ano passado no dia vinte e nove o requerimento pela abertura da CPI foi lido em plenário e no dia cinco de maio a comissão era instalada dela fiz parte na condição de vice-presidente ouvimos todos os envolvidos na compra foram meses de trabalho exaustivo e por unanimidade aprovamos o relatório do colega Ivan Nats inclusive com indicação por um pedido de impeachment ao governador e porque assim o fizemos era simples os fatos ao nosso dispor naquele momento indicavam no mínimo para omissão do governador e sua consequente responsabilização ato contínuo um pedido de impeachment baseado nas conclusões daquela CPI foi apresentado nesta casa eleito pelos colegas como membro da comissão especial de admissibilidade do impeachment nesta casa acabei escolhido como relator do processo na comissão meu relatório mais uma vez concluiu pela admissibilidade novamente os fatos disponíveis não apontavam então disponíveis apontavam para a responsabilização do governador sou bacharel em direito aprendi nos bancos da faculdade que juízes julgam julgam de acordo com os autos o que não está nos autos não está no mundo e segui de maneira firme e determinada esta lição todas as fases desse julgamento meu relatório na comissão especial de impeachment foi aprovado por unanimidade pelo seguimento do processo e quando chegou a plenário recebeu 36 dos 40 votos tenho certeza que o rigor técnico e o fato de ter me atido as provas e aos autos foram fundamentais para que os resultados expressivos fossem encontrados após a admissibilidade do processo tivemos a instalação do tribunal especial de julgamento do impeachment do governador é preciso registrar todo o rito do impeachment é desenhado para que se faça justiça para que se haja com responsabilidade para que a ampla defesa e o devido processo legal sejam exercidos na plenitude ou então não haveria necessidade desse de tribunal algum bastaria que aquela votação no plenário tivesse ocorrido e então o governador seria afastado definitivamente sendo assim é evidente que o tribunal precisa considerar quaisquer fatos novos que ocorressem neste período e eles ocorreram deputado Jair o ministério público de santa catarina conhecido amplamente por seu rigor pediu arquivamento de quaisquer processos que envolvessem o governador com a compra desastrosa digo e repito dos 200 respiradores o tribunal de contas do nosso estado se manifestou pelo afastamento de responsabilidade do governador a procuradoria geral da república apresentou junto ao STJ um pedido de arquivamento do processo que corria contra o governador baseado na conclusão do inquérito pela polícia federal que mesmo realizando busca e apreensão na casa da agronômica aprendendo celulares e computadores utilizados pelo senhor governador não encontrou quaisquer indícios de sua participação na compra deveria eu por uma questão de vaidade ou buscando me escorar numa falaciosa coerência ignorar todos esses fatos supervinientes em meu voto é claro que seria mais fácil ter simplesmente repetido meus posicionamentos anteriores jogados para a plateia e colher elogios fáceis curtidas e compartilhamentos nas redes sociais mobilizados de modo artificial por quem quer depor o governador e colocar em seu lugar 30 segundos deputado para concluir não conseguirei concluir em 30 segundos presidente mas usarei um minuto um minuto então usarei é amanhã o restante do tempo do partido e peço aqui escusas aos colegas por não poder compartilhar esse espaço muitos questionam de forma irônica se nós que fomos minoria na admissibilidade estaríamos enxergando algo que os cinco desembargadores e o nobre colega Laércio Schuster não enxergaram respondo com um questionamento deputado Silvio em que ponto dos votos dos eminentes desembargadores e do colega Laércio Schuster os fatos supervenientes deputado Fabiano da Luz foram lembrados foram ao contrário ignorados olimpicamente então não se fez 30 segundos deputado infelizmente os demais deputados estão na lista presidente e vou encerrar eu entendo de que assim e não quero antecipar absolutamente nada mas sempre me atenda aos autos o próximo julgamento terá que ser com base em tudo e não apenas numa parte o processo não se encerrou na CPI houveram outros fatos relevantes que Obrigado obrigado deputado próximo horário PSL PL por 15 minutos quem fará uso da palavra deputado Ivan com deputado Alba meio a meio né deputado Ivan pode ser compartilhado com o deputado Alba 7 minutos e meio para cá deputado é ok deputado 15 minutos senhores senhores deputados senhoras deputadas eu subo essa tribuna hoje com a alma lavada duplamente primeiro como advogado né por ter junto com os meus colegas deputados construído o relatório da CPI que foi a base do voto dos desembargadores e também como advogado porque sempre defendi a participação culposa do governador Carlos Moisés no processo no que os juristas chamam de culpa invigilando mas a assembleia decidiu de acordo com o que esperavam os catarinenses o tribunal decidiu de acordo com o que o estado de santa catarina aguardava e e o resultado dessa decisão foi do trabalho da assembleia legislativa e todos os deputados os deputados que aprovaram o processo de impeachment a continuidade do processo de impeachment os deputados que trabalharam na CPI todos eles deputado João Amin deputado Cobalchini deputado Kennedy Nunes deputado Lima deputado Fabiano da Luz se eu não estou deixando ninguém de fora todos os deputados que trabalharam na CPI diuturnamente até a madrugada para construir aquele relatório que pode algum gostar pode outro não gostar pode alguém ter divergência sobre um ponto ou outro mas foi o relatório que foi adotado pelos desembargadores do tribunal de justiça de santa catarina e aquele relatório do deputado Laércio foi a base do afastamento do governador Moisés as provas que a assembleia construiu foram nesse sentido então todos aqueles que contribuíram para essa investigação estão de parabéns os servidores da casa os funcionários do legislativo o ex-presidente Júlio Garcia que permitiu que os trabalhos acontecessem dentro da natural da normalidade todos os contribuíram os procuradores da casa os delegados que estiveram aqui trabalhando conosco até madrugadas afora nós tínhamos a imprensa publicando os trabalhos da CPI o interrogatório de cada um dos membros da CPI o deputado Felipe Estevam que trabalhou conosco todos todos contribuíram nós tivemos durante a CPI a maior audiência da TVL a maior audiência da história da TVL isso é a prova de que os catarinenses queriam o resultado e a assembleia entregou a assembleia entregou queira pelo brilhante voto do deputado Laércio Schultz extraordinário voto do deputado Laércio Schultz corajoso queira pelos votos dos desembargadores e hoje Santa Catarina inicia uma nova história um novo governo e a governadora Daniela tem tudo para começar a recuperar Santa Catarina tem tudo nós já temos os seis votos para admissibilidade e nós não conhecemos o voto do presidente do tribunal Ricardo Rezer e isso já pode ter os sete votos necessários mas a Daniela pode construir pode encontrar alternativa pode construir com blocos todos os partidos políticos são importantes para esse momento são importantes para construir essa nova etapa e nós estaremos aqui para ajudar para ajudar Santa Catarina para ajudar os nossos governantes para ajudar os nossos secretários os novos e os que permanecerão porque muitos deles podem permanecer no governo e devem permanecer no governo pelo brilhante trabalho que vem desrealizando talvez com um novo comando Santa Catarina possa fazer em dois anos o que não faria em quatro em dois anos o que não faria em quatro então se inicia uma nova história se inicia um novo debate e nós estamos todos confiantes de que vai dar certo estamos construindo história a Assembleia Legislativa construiu história a Assembleia Legislativa construiu um momento que todos os catarinenses queriam não acabou em pizza não acabou em pizza e respeitando a posição de cada um no fim foi feito o que todos os catarinenses gostariam que fosse feito e é isso que importa é isso que importa ontem o governador Moisés publicou uma edição especial do diário do diário da justiça de Santa Catarina nova edição do diário da justiça de Santa Catarina ontem à noite fresquinha fresquinha aqui ó duas páginas o governador nomeou ontem duas páginas tem que saber quem foi que indicou essas duas páginas aqui para saber se são pessoas que realmente vão ajudar Santa Catarina porque não tinha razão nenhuma para o ex-governador nomear duas páginas deputado Gessé de cargos comissionados na noite de ontem para hoje duas páginas um governo que está saindo duas páginas do diário de novos comissionados isso de um governo que prometeu chegar sem conchavos sem acordo sem negociatas e é por isso que está caindo é por isso que está caindo é só por isso prometeu ser diferente e se consolida como um pior aí a queda que é prenunciada para os próximos dias o senador Jorginho Mello nós do PL estaremos o senador Jorginho Mello nós do PL estaremos ajudando o governo do estado de Santa Catarina sempre sempre independente do governo que esteja ocupando a casa da agronômica nós estamos sempre para ajudar o estado contem conosco seja bem-vindo deputado Lima ao time vamos que vamos obrigado deputado Ricardo Alba por mais sete minutos e trinta segundos senhor presidente colegas deputados cidadão catarinense que me traz a tribuna hoje deputado Fernando nós que sempre levantamos a bandeira aqui do esporte em Santa Catarina o novo decreto ontem do governo do estado liberando determinadas modalidades de prática esportiva em Santa Catarina contudo não liberando ainda todas as modalidades de prática esportiva fica aqui fica aqui o meu apelo novamente levantei essa bandeira novamente na semana passada solicitando a revisão do decreto que proibia a prática de esportes em Santa Catarina o governo reviu isso através de um decreto na data de ontem mas ainda há portarias proibindo atividade esportiva de caráter coletivo há exemplo do futebol há exemplo do futebol inúmeros campos de sóccer de futebol em todo o estado de Santa Catarina onde as pessoas os grupos querem praticar esporte querem praticar saúde querem melhorar autoestima imunidade fazer bem para a saúde física e mental e ainda não conseguem praticar a sua atividade física isso sem entrar na questão econômica muitas famílias muitos profissionais muitos empregos decorrentes dessa atividade esportiva em toda Santa Catarina concedo a parte a vossa excelência deputado Alba também um defensor dessa causa estamos aí acompanhando defendendo há algum tempo e esse há algum tempo já faz mais de um ano que principalmente os proprietários de complexos esportivos quadras esportivas pelo estado estão sem a possibilidade de poder exercer a sua profissão sem poder trabalhar mas o que me chama atenção é que na noite de ontem foi revogado um decreto ontem final do dia noite de ontem então deu uma movimentação muito grande no estado nos grupos na imprensa inclusive o governo do estado fez uma publicação que os esportes estavam liberados em Santa Catarina só que foi revogado um decreto mas não a portaria 1005 que dizia que no índice gravíssimo os esportes coletivos estavam proibidos e fica aqui o nosso apelo justamente para que eles comecem a entender que o esporte o esporte coletivo é sim uma ferramenta de exercício físico atividade física como melhoria na capacidade aeróbica melhoria também nas questões de imunidade nas respostas mais rápidas contra infecções no lado técnico com todo o respeito que eu tenho ao COS mas quando que foi chamado tecnicamente alguém da área para poder debater e falar sobre o tema então deputado Alba temos que unir força sim hoje 5 da tarde 17 horas tem uma reunião do COS e a gente possa fazer uma exigência aqui do parlamento catarinense que eles possam reavaliar isso a liberação do exercício físico da atividade física como forma de prevenção profilaxia prevenir porque na forma que está gente até um vídeo o governo do estado fez um vídeo como se o futebol o esporte coletivo fosse o vilão esse vídeo mostrando um pai saindo de casa jogando futebol e levando o covid para dentro de casa já pensou se a gente for fazer isso numa fila de lotérica num banco num caixa eletrônico num ônibus lotado então que o COS possa revogar isso na tarde de hoje e aí a gente deputado Alba a gente não precisa fazer audiência pública na próxima segunda-feira se for revogada essa portaria hoje todo mundo volta a trabalhar seguindo os critérios da vigilância epidemiológica os critérios da vigilância sanitária e os critérios de segurança nesse momento tão difícil obrigado deputado Fernando é isso que a gente quer que seja revista que seja atualizada a portaria 1005 do governo do estado que proíbe a prática do esporte coletivo de contato e que ela pode ser praticada assim com medidas sanitárias com todos os cuidados inclusive o futebol que todos os catarinenses gostam de praticar que faz bem para a saúde física para a saúde mental para a autoestima para a imunidade que faz bem para a sociedade não só para o indivíduo mas para a sociedade catarinense então fica o nosso apelo aqui para que o COIS revise a portaria 1005 possibilitando o retorno seguro com medidas sanitárias do futebol recreativo em Santa Catarina concedo a parte primeiro para o deputado Mocelin depois para a vossa excelência deputado Alba obrigado e quero te parabenizar por levantar esse tema novamente que eu enquanto eu faço ainda parte do GRAC nós reunimos frequência eu recebi essa demanda do GRAC das quadras esportivas levamos lá com protocolo e conseguimos aprovar no COIS no ano passado ainda e o pessoal tem me procurado e levantado essa situação que muitos proprietários de esquadras esportivas pagam aluguel eles vivem e eles vão ter que fechar essas quadras esportivas vão ter que arcar com custos vai haver demissões e com certeza havendo protocolo havendo a forma de atuação de que segura não vejo problema parabéns conte conosco para apoiar essa tua demanda obrigado deputado Mocelin deputado Scudlac obrigado deputado ontem eu também queria parabenizar deputado Alba deputado Fernando deputado Mocelin quando eu recebi a portaria eu fui verificar a 1218 que daí tem o inciso quinto daí o inciso quinto do Acre foi incluído e fiquei feliz repassei para alguns grupos repassei para colegas amigos proprietários de quadras esportivas e alguns questionaram sobre essa portaria eu inclusive disse não decreto governador tem mais valor do que uma portaria do secretário e infelizmente nós nos deparamos com essa aberração então só gostaria de dizer a vossa excelência que nós estamos juntos que eu espero que o COIS hoje tome essa decisão porque é mais um segmento que está sendo um dos mais sacrificados durante a pandemia nós temos que combater a pandemia sem destruir a economia obrigado deputado alto obrigado deputados então fica aqui o apelo não só meu o apelo do deputado Fernando do deputado Mocelin do deputado Scudlac de todos os deputados que diariamente o deputado João Amin também não teve oportunidade de falar hoje mas levantou a semana passada conosco essa bandeira todos os deputados que estão aqui em defesa do esporte da prática saudável da prática com medidas sanitárias da prática regrada do esporte catarinense pode sim o esporte de contato com regras com medidas com toda a precaução inclusive o futebol recreativo pode ser praticado com toda a segurança em Santa Catarina esse o nosso pedido para o COIS para que ele reveja a portaria 10.05 imediatamente obrigado senhor presidente obrigado deputado bloco PDT PSDB republicano sete minutos quem é que fará o uso da palavra permite pois não deputado Paulinha bem primeiramente quero cumprimentar todos os meus colegas e todas as colegas também e aqui enaltecer ao governador Moisés que terminou esse esse dia de ontem com o lançamento de alguns problemas os quais eu tive o privilégio de participar acompanhada de vários colegas deputados e que merecem a nossa menção o primeiro deles foi o lançamento de um de um programa chamado SC mais segura que define a aplicação de 343 milhões para a segurança pública da aquisição de 12 mil armas de enfim veículos uma série de outros equipamentos na área de TI nos investimentos também de inteligência para a segurança náutica como jet skis quadriciclos enfim munições um conjunto de investimentos que serão promovidos pelo Estado a benefício da polícia militar da polícia civil do corpo de bombeiros e do IGP recursos próprios advindos do bolso do trabalhador catarinense que retornam agora no maior pacote de investimentos para a segurança pública no Estado e essa é uma notícia que eu penso agrada o parlamento na totalidade porque são inúmeros os depoimentos que a gente colhe aqui na casa de pedidos de investimentos para a área da segurança pública um segundo programa também que eu tive o privilégio de acompanhar ao lado do deputado Altair nosso colega foram as ações de governo na área de agricultura senhor presidente o Altair nesse período como secretário promoveu a revisão de todos os 57 programas disponíveis hoje para o agricultor catarinense e em macroações seis no total reuniu novos investimentos novas formas de investimentos ele fez uma remodelagem dos programas em alguns deles aportou algum volume de capital um pouco maior destaque no meu ver para a iniciativa voltada para a pesca o Inova Pesca será o primeiro programa catarinense de apoio à infraestrutura pesqueira e claro os investimentos na área de regularização fundiária que foram bastante acrescidos o Terra Boa que vai receber 56,5 milhões de investimentos então eu quero deixar aqui um abraço todo especial ao secretário Altair e a todos os colegas que compõem a comissão de agricultura e que puderam acompanhar esse ato no total eu repito são o senhor presidente mais de 100 milhões apenas para a agricultura também anunciou o secretário Paulo Eli um investimento aproximado de 100 milhões de reais para a assistência social senhor presidente os quais 50 milhões para o socorro emergencial as famílias que nesse momento se encontram em dificuldade para amparar os programas dos municípios que concedem cesta básica aos catarinenses e mais outros 50 milhões que vão reunir aí um conjunto um saldo para aplicação nos investimentos tanto no FIA quanto no Fundo Estadual do Idoso além desses programas um último que eu faço menção aqui e que a gente também teve alegria de acompanhar é um programa que trata exatamente de uma política emergencial para o micro empreendedor individual e para o micro empresário senhor presidente o governo lança a mão de uma ação em que vai aportar um bilhão e meio veja um bilhão e meio de reais para micro empreendedores individuais e para o pequeno empreendedor na ordem para o micro empreendedor individual de até 10 mil reais e para o pequeno empresário até 100 mil reais o que que tem de diferente esse programa o estado vai aportar vai fazer a liquidação de todos os valores concernentes a juros então o capital ele vai ser liquidado na integralidade nos 100 mil reais para o micro empreendedor no entanto os juros não serão cobrados ele vai pagar depois de 12 meses de carência com 36 meses apenas o valor do capital se ele toma 100 mil reais em preço que ele pagaria em torno de 160 mil ao longo do tempo ele vai ter apenas o débito de 100 mil reais e com uma carência bastante atraente eu gostei muito desse programa e faço menção porque tem sido uma pauta recorrente para a gente nós vínhamos pedindo com muita insistência em que o estado pudesse absorver algum ônus desse prejuízo que os que alguns setores econômicos têm vivido o último eu também quero enaltecer a figura do secretário André que trouxe a prorrogação da MP228 nós a transformamos na lei 18007 os deputados devem lembrar que na verdade oferece um benefício ao profissional da saúde que está na linha de frente essa gratificação que foi concedida pela LESC pelo governo do estado confirmada pela LESC ela passa a ser postergada até junho desse ano corrente ano tempo em que ainda se imagina que a pandemia vai exigir muito esforço dos profissionais em saúde então eu quero agradecer ao governador e a equipe do governo pelo lançamento desses programas e quero dizer aqui a todos os colegas tocando nesse assunto que não nos pode fugir o olhar em relação ao afastamento que já está consagrado nesse período do governador nós vamos fazer todo o esforço para seguir contribuindo com o estado para auxiliar a governadora Daniela no que for possível no que foi importante para o estado de Santa Catarina a nossa voz continua sendo no sentido de unidade e de preservação do que é mais importante hoje nós estamos vivendo um estado de coisas que exige de cada um de nós senhores e senhoras responsabilidade máxima entendimento máximo para a preservação da vida dos empregos do desenvolvimento do estado de Santa Catarina a fala que foi promovida aqui também pelo deputado Laubas seguida pelo deputado Mocelinho deputado Fernando Prelli que versa sobre a questão dos esportes também tem a minha voz eu entendo que os esportes eles protegem a saúde das pessoas evidentemente que há já todo um regramento para o seu exercício que já está posto com medidas de segurança mas eu também faço voz aos meus colegas por essa causa e claro deixo um abraço ao deputado Cobalchini pelas suas palavras emocionadas aí o relato 30 segundos deputado para concluir por gentileza deputada 30 segundos só mesmo reiterar essa palavra de conforto de apoio ao meu amigo deputado Cobalchini era isso senhor presidente muito obrigado obrigado deputado bloco PPPSB deputado Laércio por 7 minutos e 30 segundos deputado acho que o João assim como os colegas deputados servidores da casa senhoras e senhores que estão nos acompanhando pela TVAO eu faço questão de me pronunciar na sessão de hoje a primeira sessão após o julgamento nessa sexta-feira porque muitas pessoas vieram me perguntar porque eu fui o único deputado a votar pelo afastamento do governador Moisés primeiro meu voto deputado Ivan Nates não foi contra o governador o respeito e reconheço a sua vontade como governante de acertar mas eu estava num tribunal de julgamento eu era o seu julgador e foi o que eu fiz reconheci que houve no mínimo indícios de improbidade por parte do governador agora afastado Carlos Moisés na compra que todos nós todos os catarinenses e todos os brasileiros sabem da compra faldulenta dos 200 respiradores por 33 milhões de reais como membro da mesa diretora eu não tinha como fazer parte da CPI dos respiradores também não tive meu nome sorteado para ser relator em nenhuma em nenhum dos dois processos de impeachment em nenhuma das fases aliás também não integrei nenhuma das comissões compostas somente por deputados enquanto as denúncias ainda eram tratadas internamente pela LESC portanto eu não estava atrelado a nenhum pré-posicionamento em relação a direção do meu voto meu voto poderia tranquilamente acaso assim eu concluísse ser a favor do arquivamento ou da continuidade do processo mas a CPI dos respiradores concluiu que o governador Moisés mentiu em seu depoimento à CPI pois tudo indica que ele sabia da tal compra e que ela estaria sendo feita sem as garantias necessárias e com o pagamento antecipado indo totalmente ao contrário do que prevê a lei eu quero lembrar ainda que os dois processos de impedimento tiveram início nessa casa que esse segundo processo ele recebeu 36 votos favoráveis dos 40 possíveis na fase de julgamento interna pelos nossos deputados eu não poderia chegar no julgamento de sexta-feira sabendo de tudo isso e fazer de conta que nada de errado aconteceu na compra dos 200 respiradores muito menos fechar os meus olhos para a inércia do governador com os acusados que eram subordinados dele eu quero lembrar que todos nós deputados nós votamos e aprovamos nessa casa requerimentos de afastamento do ex-secretário de saúde Elton Severino do ex-secretário da casa civil Douglas Borba e do ex-atual secretário de saúde André Mota nós em plenário aprovamos o afastamento deles e a própria CPI dos respiradores capitaneada pelo deputado Ivan Nats concluiu que o governador Moisés sabia da compra ilegal portanto na minha humilde opinião ele foi no mínimo omisso todos os cinco desembargadores votaram pela continuidade do processo de impeachment a justiça votou em peso nesse sentido e o deputado Laércio não tinha como fechar os olhos a todo o trabalho feito pela Lesc e pelo tribunal de julgamento quanto ao argumento de que atravessamos o pior momento da pandemia e que por isso afastar um governador seria um erro eu entendo e sou solidário às famílias que sofrem e sofreram pela covid-19 eu também sofri minha família também sofreu mas quero lembrar o que o pontuou o desembargador Luiz Antônio abre aspas nossa missão no tribunal é julgar as ações e omissões do agente político e não fazer exercícios de futurologia ou avaliação de cenários fecha as aspas até porque se hoje estamos numa situação de colapso na saúde em Santa Catarina parte da culpa é do governador que nitidamente não soube conduzir até aqui o gerenciamento da crise quantas vidas colegas deputados poderiam ter sido salvas com os 33 milhões roubados dos cofres públicos quantas vidas poderiam ter sido salvas se os 200 respiradores tivessem de fato chegado a Santa Catarina isso nós nunca iremos saber apenas supor porém sabemos que houve uma compra fraudulenta e sem observâncias dos preceitos administrativos ilegais e também temos fortes indícios fortíssimos aliás de que o governador Moisés sabia dessa compra ilegal e mesmo assim não fez nada para impedi-la e não é só o deputado Laércio quem está dizendo isso todos os cinco desembargadores que compõem o tribunal especial também disseram o mesmo a CPI dos respiradores disse isso os 36 deputados que votaram pela continuidade do processo de impeachment na Lesc também chegaram à mesma conclusão então porque votei pela continuidade do processo de impedimento do governador nem o Brasil e muito menos o povo honesto e trabalhador de Santa Catarina aceito mais a impunidade quando se trata de corrupção ou má fé da aplicação do dinheiro público eu votei com a consciência das honestas famílias catarinenses aprendi a amar o serviço público a política para mim não é um fardo e faço ela todos os dias com alegria e mesmo em um país onde as pessoas estão desiludidas com a classe política e eu dou razão a elas vejo que a história nos está dando hoje colegas deputados a chance de mostrar a importância dos políticos na vida das pessoas geralmente somos julgadores como alguém que não trabalha que não tem serventia que não estuda e esse processo de impeachment é um bom exemplo para que os catarinenses percebam que um bom político trabalha muito precisa estudar muito e deve ter a coragem de fazer o que deve ser feito e não aquilo que as pessoas querem ouvir senhor presidente mais 30 segundos mais 30 segundos por favor nós colegas deputados precisamos ser fiéis aos nossos princípios e na votação de sexta-feira fui fiel aos meus princípios de não tolerar a mentira a corrupção ou o mau uso do dinheiro público o meu voto foi ao encontro do que concluíram os cinco desembargadores do tribunal de justiça presentes ao julgamento do que concluiu a desembargadora relatora Rosane Portela Volfe a primeira a proferir seu voto do que concluiu a esmagadora maioria dos 36 deputados do que concluiu a CPI dos respiradores eu continuo muito obrigado muito obrigado deputado bloco PSD PSC a deputada Marlene por sete minutos nove minutos deputado boa tarde senhor presidente boa tarde demais colegas eu ontem o governo do estado lançou aliás lançou uma ANT abrindo uma linhas de crédito emergencial a micro e pequenos empreendedores impactados pela pandemia esses recursos que são liberados e foi amplamente divulgado na imprensa serão no montante de um bilhão e meio de reais onde o estado vai arcar com as taxas de juros de aproximadamente 250 milhões e a contrapartida que eu acho que é uma questão muito importante é que as empresas mantenham os empregos que não se perca mais empregos aqui em Santa Catarina essa é uma medida esperada esperada há meses ela é urgente necessária para evitar que mais empresas fechem as suas portas e mais pessoas percam os seus empregos uma medida que talvez tivesse evitado o fechamento de centenas de negócios se tivesse chegado mais cedo mas é bem-vinda e espero que salve empresas e emprego mitigando em parte os efeitos dessa pandemia temos acompanhado todos os dias notícias sobre a disseminação do coronavírus e as suas consequências claro infelizmente aqui em Santa Catarina já chegamos a mais de 10 mil mortos isso significa isso seria uma cidade como Canelinha por exemplo como se todos os moradores tivessem morrido e no Brasil são mais de 300 mil 300 mil vidas perdidas o equivalente a populações de cidade como municípios como São José Biguaçu governador Celso Ramos e Santo Amaro juntas imaginem só são pais mães filhos filhas avós que perderam a batalha para o vírus é preciso salvar vidas mas também preservar a economia a equação não é fácil mas há exemplos concretos de que isso é possível e hoje eu quero destacar que algumas iniciativas da sociedade civil organizada que além de contribuir para mitigar os impactos da Covid também inspiram pessoas a apoiar quem está enfrentando tanta dificuldade vou começar falando aqui do movimento Todos pela Vacina uma ação nacional que reúne dezenas de empresas e instituições capitaneada pela empresária brilhante Luisa Helena Trajano do Magazine Luisa e o Grupo Mulheres do Brasil criado com a intenção de facilitar e acelerar a chegada de imunizantes a todos os brasileiros até setembro o objetivo não é a compra de vacinas pela iniciativa privada mas ajudar a resolver os entraves da vacinação pública apoiando o Sistema Único de Saúde o movimento pretende facilitar a aquisição e produção de insumos como seringas agulhas e por meio de campanhas reduzir a resistência ao uso da vacina também o Todos pela Vacina espera identificar os gargalos que possam atrasar a vacinação como problemas de logística transporte e armazenamento de ampolas o diagnóstico vai proporcionar uma ponte entre as demandas identificadas em pesquisas nas secretarias de saúde e os recursos que doadores pessoas físicas empresas e entidades podem oferecer as doações serão em serviços e produtos outra iniciativa maravilhosa também que quero valorizar aqui está bem perto de nós é o Aliança pela Vida fruto da união entre algumas prefeituras da Grande Florianópolis Associação Catarinense de Medicina a CIF CDL de Florianópolis a CATE Sinduscom da Grande Florianópolis Fiesc a End Brasil Energia e a OAB diante do agravamento da pandemia aqui na região em uma semana de funcionamento esse novo serviço de atendimento a domicílio de pacientes com sintomas de covid fez 1.355 atendimentos e constatou que 78% dos casos são de pessoas com menos de 60 anos o movimento tem a representação técnica do hospital SOS Card e operação da help emergências médicas é um suporte adicional para evitar que os pacientes fiquem sem assistência médica enquanto os hospitais estão sobrecarregados é uma grande força-tarefa para salvar vidas como dizem os organizadores também quero destacar aqui o programa de socorro financeiro às micro, pequenas e médias empresas chamado Estímulo 2020 trata-se de um fundo de 100% privado de crédito para pequenos negócios que nasceu em São Paulo e agora está chegando aqui em Santa Catarina por iniciativa do empresário Eduardo Sattamini da Indy Brasil Energia que busca apoio de grandes grupos para compor o capital necessário que será emprestado com juros baixos e carência de 3 meses e por fim quero também valorizar aqui a iniciativa da FECAM por meio da sua Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico dirigido pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de São José Marcelo Fett que está propondo um programa emergencial de combate aos efeitos econômicos da pandemia que busca definir ações para apoiar atividades econômicas utilizando recursos que o Estado dispõe o programa é chamado Supera Santa Catarina e prevê também a criação de fundos estaduais para dar suporte aos micro e pequenos empreendedores o anúncio do governo estadual de ontem vem ao encontro do anseio das entidades empresariais também como a Brasel FEComércio CDL Fiesc Fascis entre várias outras que com a Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico da FECAM iniciaram uma intensa mobilização para salvar um dos principais pilares da economia catarinense que são os micro e pequenos empreendedores as perdas são realmente muito grandes e em muitos casos irremediáveis nesse ano de pandemia muitos pequenos negócios foram obrigados a fechar suas portas sufocados por dívidas que não conseguiram vencer e sem a chance de contar com empréstimos que caberiam no seu orçamento quero lembrar que no nosso Estado segundo uma pesquisa do SEBRAE os negócios de micro e pequeno porte representam mais de 95% das empresas formalizadas e juntos respondem por 35,1% do PIB além de gerarem pelo menos metade dos empregos formais eu tomei a iniciativa de sugerir a realização de uma audiência pública pela Comissão de Finanças justamente para ouvir essas entidades empresariais e a partir daí obter um diagnóstico real da situação em que se encontram as MEIs micros e pequenas empresas catarinenses penso que ainda é uma iniciativa válida porque precisamos também acompanhar o acesso aos linhas de crédito anunciados pelo governo e apontar os ajustes necessários para que todos possam ter oportunidade de obterem esses financiamentos por fim quero destacar que espero que as iniciativas que aqui apresentei possam inspirar mais ações em socorro das pessoas e das empresas são de alguma forma gestos de empatia tão necessários nesse momento e concluo aqui uma frase que eu li em dia desses e eu achei muito interessante e que de certa forma resume o que eu falei o ser humano só se tornou uma espécie que sobreviveu na natureza por tantos anos sem condições de competir fisicamente com outras espécies mais fortes porque desenvolveu além da inteligência a capacidade de ajudar uns aos outros é isso muito obrigada presidente o deputado quem gostaria de concluir o tempo pois não deputado obrigado deputado Ismael nosso líder deputada Marlene que falou sobre esse assunto tão importante gente deixa eu dizer uma coisa aqui eu estava esperando esse dia de hoje para dar um um parabéns um salve para o governador Carlos Moisés sabe por quê porque desde 2019 o porto de São Francisco do Sul está querendo organizar o uso legal do terminal granelheiro do porto de São Francisco do Sul houve uma resolução em 2019 ela estava muito frágil deixava muita possibilidade de favorecer qualquer outro tipo de empresário e foi indo desde 2019 foi indo foi indo mas cinco ou seis resoluções foram feitas a Advocacia Geral da União o ANTAC Procuradoria Geral do Estado a Controladoria Geral do Estado Tribunal Regional Federal todos envolvidos nesta busca de qual empresa que teria a condição e a legalidade para tocar o terminal granelheiro de São Francisco do Sul e pois bem desde 2019 aí houve a homologação das empresas vencedoras e pasmem senhores deputados não é que a assinatura desse contrato que seria amanhã foi cancelada por um cidadão que não teve condições de ser diretor do porto de São Francisco do Sul e passou a ser o coordenador assessor do governador para coordenar todos os postos dos portos e foi ele o ex-coronel o coronel da reserva Jamaze que mandou por decisão a dele mesmo né monocrática cancelar a assinatura dessa homologação que teria sido amanhã 30 segundos senhor presidente 30 segundos deputado agora a pergunta vem escuta aqui coronel Jamaze parece que teve até uma reuniãozinha no shopping ali de Florianópolis o Jamaze o cara da SCPAR e um parlamentar e não sei como é mas escuta aqui por que que mandaram cancelar qual é o motivo de cancelar uma homologação acompanhada pelo Tribunal Federal Regional pela Controladoria Geral tem caroço nesse angu e eu vou descobrir vou descobrir obrigado senhor presidente obrigado deputado partido dos trabalhadores Fabiano da Luz por seis minutos deputado senhor presidente senhores deputados quem nos acompanha eu estou dando entrada nesta casa de uma moção e quero pedir o apoio de vossas excelências porque o governo federal está cortando a verba de pesquisas e nós temos em Santa Catarina deputado Milton Obos na região de Concórdia a sede da Embrapa Suínos e Aves nós salvamos as exportações de Santa Catarina graças a produção de suínos e aves no nosso estado e salvamos boa parte da economia de Santa Catarina na produção da agricultura na produção que os suínos e aves geram juntamente com seus agregados com aquilo que é transformado com esses dois produtos para se ter uma ideia no pacote de medidas para combater a pandemia deputado Jerry Cooper nos Estados Unidos o presidente Biden liberou 50 bilhões de dólares 50 bi para pesquisas para ciência para tecnologia para ajudar a desenvolver proteção aos americanos e o governo brasileiro corta o recurso que é para pesquisa para inovação para tecnologia para justamente trabalhar a área que precisa mais investimentos no momento que é a cura para a doença inclusive falando em pandemia deputado Jair no Brasil hoje tem dez vacinas sendo produzidas que vão para pesquisa todas elas vindas de áreas da pesquisa e ciência de universidades federais e o corte dos recursos corte do investimento na pesquisa e na ciência quer dizer que nós vamos ter que depender dos outros e no caso da Embrapa que eu tive a felicidade de visitar e conhecer e perceber o trabalho que é feito lá a pesquisa a inovação tudo o que é desenvolvido tudo o que é prevenido em termos de doenças desses animais quando descobrem uma doença pesquisa que é feita para já descobrir a vacina o remédio um pasto novo ou seja se avança na modernização do setor através da pesquisa que ali é feita e infelizmente nós estamos com um corte na área da Embrapa de 300 milhões de reais isso vai fazer com que se reduza todo o trabalho que está sendo feito pelos poucos profissionais que restam no setor digo isso porque do relato que eu ouvi e que eu vi lá com os funcionários da Embrapa da quantidade de pesquisadores de técnicos deputado Silvio que estavam ali à disposição e que o pessoal foi envelhecendo foi se aposentando e não foi se repondo profissionais inclusive eles estavam relatando que o funcionário mais novo tem quase 20 anos de casa então a moção é justamente para que a gente peça ao governo federal para que volte a fazer investimento em pesquisa Santa Catarina precisa desse investimento na pesquisa da Embrapa porque a nossa economia é baseada boa parte dela no setor produtivo porque suínos e aves sustentam as nossas agroindústrias sustentam as famílias do campo geram muitos empregos e fazem com que a nossa economia e a nossa exportação se mantenha forte e para isso nós precisamos melhorar sempre e para melhorar nós precisamos de pesquisa de inovação de tecnologia de desenvolvimento e para isso precisam profissionais e para isso se precisam verbas e não cortar as verbas então que a Embrapa consiga realmente se manter e a gente consiga ter governantes que apoiem desenvolvam e saibam a importância que o setor de pesquisa de ciência de tecnologia de inovação tem no desenvolvimento e no crescimento do Estado obrigado presidente obrigado deputado Fabiano passaremos agora a ordem do dia pedido de informação pedidos de informação número 208 deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da administração informações acerca da utilização do imóvel com endereço na travessia rua João Mota Espezim número 783 bem como custos de manutenção do mesmo em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado pedido de informação número 209 autor deputado Neudir Sareta solicitando ao secretário do Estado da educação informações acerca da execução das obras das emendas parlamentares impositivas número 78 de 2019 número 10 11 e 12 de 2020 em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado pedido de informação número 210 deputado Neudir Sareta solicitando ao secretário do Estado da infraestrutura informações acerca da pavimentação da rodovia entre municípios de São Domingos no município de Mariópolis na divisa com Estado do Paraná em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado pedido de informação número 211 deputado Marcio Machado solicitando ao secretário do Estado da Saúde informações acerca do andamento do processo de cadastramento e habitação do hospital infantil Ceara do Bem comunidade de assistência de alta complexidade de neurologia pediátrica em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moções moção número 200 deputado Marcio Machado cumprimentando o diretor-geral da Clabin S.A. pela doação de recursos do hospital Nossa Senhora dos Prazeres hospital Santa Clara e hospital da maternidade Tereza Ramos localizado na Serra Catarinense em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moção número 201 deputada Paulinha cumprimentando o corpo de bombeiros voluntário de Caçador pelos seus 50 anos de fundação e pela atuação exemplar no município de Caçador em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moção número 202 deputada Paulinha apelando ao presidente da Câmara dos Deputados do Senado Federal e o Ministério da Saúde para que possibilitem a inclusão dos trabalhadores de asseio conservação e vigilância que se enquadram dentro daqueles considerados profissionais de saúde conferindo-lhes a mesma prioridade para vacinação contra o Covid-19 em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moções número 203 a 204 e 204 autor deputada Paulinha cumprimentando o secretário de Estado de Saúde pela liberação do valor de 1 milhão 900 mil reais para o hospital de Nossa Senhora das Dores no município de Capinzal e do valor de 1 milhão 180 mil e 925 reais para o hospital Santa Cruz no município de Canoinhas em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moção moção 205 deputado Rodrigo Minoto manifestando aos familiares do senhor João Carlos Medeiros Rodrigues Júnior pesar pelo seu falecimento em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimentos número 425 a 432 esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicações número 590 a 615 finalizando a ordem do dia entraremos em explicações pessoais primeiro deputado escrito Bruno Souza por 10 minutos deputado Bruno Boa tarde todos os colegas senhor presidente eu estou muito preocupado com a situação que o estado de Santa Catarina está passando nós estamos claramente numa crise sanitária mas além dessa crise sanitária nós também vivemos nos últimos um ano quase que a crise dos respiradores veio à tona e nós estamos há quase um ano em uma crise política então Santa Catarina está presa entre duas crises enquanto isso aquelas pautas que são estruturais que podem mudar Santa Catarina de fato elas estão congeladas infelizmente sobra pouco tempo para construir a Santa Catarina do futuro e aqui eu quero lembrar da principal pauta que não é uma pauta infelizmente não é uma pauta muito popular e nem parece dos mais simpáticos àquele que a defende mas é uma pauta que deve estar na língua e na boca e na fala de todo aquele que se pretende um homem público responsável a reforma da previdência nossa previdência tem o maior déficit atuarial per capita do Brasil é isso mesmo o maior déficit per capita atuarial o maior déficit financeiro atuarial o maior déficit financeiro também e nós cada mês que não reformamos a nossa previdência arcamos com um custo de 350 milhões de reais esse é o custo mensal 350 milhões de reais nós temos um governador afastado por causa de 33 milhões de reais um escândalo sem dúvida que ficará na história de Santa Catarina mas são 33 milhões de reais e ao mesmo tempo nós permitimos um déficit todo mês 350 milhões de reais em déficit previdenciário déficit porque Santa Catarina foi omissa na sua obrigação de reformar Santa Catarina não foi responsável e não reformou a sua previdência e agora com esse novo momento político as chances de uma reforma da previdência vir para essa casa são mínimas também porque qual é o executivo qual é o líder político agora que pretende se manter no cargo ou voltar para o cargo que vai encaminhar uma reforma previdenciária para cá quem irá se arriscar para tanto o problema é que enquanto nós não reformamos a nossa previdência nossa segurança está perdendo recurso nossa educação está perdendo recurso nossa saúde perde recurso porque nós temos dentro do nosso orçamento público uma despesa que cresce mês a mês acima do que arrecadamos se cresce acima do que nós arrecadamos o que acontece é que é necessário reduzir as despesas em outras partes então é como se na sua casa catarinense o seu gasto com aluguel aumentasse mês a mês mas o seu salário não o que acontece o que você vai ter que fazer é que mês a mês você vai ter que reduzir a despesa com a sua dispensa com a sua geladeira com os seus filhos para pagar o seu aluguel é isso que está acontecendo com a nossa previdência estadual somos um dos poucos estados que não reformou a sua previdência somos um dos poucos estados que não cumpriu com a sua obrigação com a sua responsabilidade com o orçamento público não reformamos e agora pagamos e pagamos caro por isso nós temos hoje menos de um servidor ativo para cada servidor inativo cada servidor ativo paga 14% da sua remuneração para sustentar integralmente um servidor inativo sabe o quanto que paga cada sabe o quanto que as contribuições dos servidores pagam do total da despesa previdenciária só 10% um décimo um décimo um décimo os servidores ativos atualmente contribuem com apenas um décimo do custo da nossa previdência e isso está acontecendo dia a dia e o pior disso tudo é que além de agora essa situação política toda nos indicar que nós não teremos um compromisso real com a nossa responsabilidade fiscal além disso tudo ainda existem alguns e aí eu quero ser justo não são todos é uma parte dos servidores que fazem parte da elite da elite do funcionalismo público que ainda são contra a reforma da previdência e lutam contra a reforma da previdência eu realmente eu fico impressionado com isso porque todo mundo quer mudar o Brasil mas ninguém quer mudar a si mesmo todo mundo quer um Brasil melhor desde que não afete a mim muda ali muda com os outros agora que não pera aí eu não quero dar a minha parte como tem pessoas assim é impressionante não são pessoas más não não são não são apenas estão defendendo a sua corporação o seu nicho o seu bolso não querem mexer assim não querem fazer a sua parte lutam contra uma questão ou outra falam que essa reforma que veio ano passado era injusta por causa da regra de transição ok se você acha justo então alguma regra da reforma da previdência tudo bem o que você está dizendo então é que eu quero que o pobre catarinense pague pague pela minha previdência eu quero que o pobre catarinense pague por uma regra de transição mais suave porque é isso que significa porque hoje 48 centavos atenção 48 centavos de cada real pago em ICMS vai só para pagar a previdência se você é um desses da elite que não quer a reforma da previdência que luta contra a reforma da previdência ok o que você está falando é que você quer aumentar o preço do feijão e do arroz para o pobre pagar a sua previdência uma regra de transição mais suave talvez um benefício a mais que você quer é isso que você está falando você está dizendo claramente eu defendo que pobres paguem pela minha pelo meu benefício previdenciário benefício aliás que o pobre não tem porque o pobre se aposenta pelo RGPS então eu acredito que todos aqueles que tem o mínimo de compromisso com Santa Catarina que tem o mínimo de compromisso com a moralidade pública deveriam ser os primeiros a se levantar e a defender uma reforma da previdência mesmo neste momento de crise política porque aqueles que defendem Santa Catarina e aqueles que tem o mínimo de sensibilidade pelos mais humildes do nosso estado deveriam estar agora defendendo cortes nem que seja na própria carne para reduzir o impacto tributário e o quanto o pobre paga na sua cesta básica todo mês porque é ele que paga senhores 81% dos nossos recursos tributários vem de ICMS quem paga mais ICMS per capita é o pobre você que ganha 20 mil come um quilo de arroz assim como o pobre que ganha um salário mínimo a diferença é que o imposto sobre esse um quilo de arroz vale muito mais para o pobre do que para você que ganha 20 mil reais por mês então todos que tem qualquer compromisso com o que é correto todos que tem um pouco de consciência tem que defender a reforma da previdência agora mesmo que você seja um dos afetados você deveria em nome dos seus filhos porque talvez para você haja dinheiro para pagar a sua pensão a sua aposentadoria ah mas não vai ter para o seu filho não vai ter ele vai herdar uma santa catarina quebrada se nós não reformarmos e eu convido a todos os deputados também nós poderíamos ano passado tivemos um momento muito interessante aqui na casa onde a maior parte dos deputados estava apoiando uma reforma da previdência um ato republicano um ato de preocupação com santa catarina nós deveríamos também ter um ato legislativo pedir para que santa para que o governo qual seja o governo encaminhasse para esta casa uma reforma independente do governo independente encaminhasse para esta casa porque eu sei que dentro desse parlamento existem homens e mulheres e mulheres com compromisso com santa catarina ano passado os senhores já demonstraram nós precisamos demonstrar agora dizer que independente da crise política nós temos responsabilidade suficiente com os catarinenses para aprovar uma reforma da previdência decente adequada e responsável com santa catarina alguém me pediu a palavra só pedir deputado bruno apenas um minuto primeiro quero lhe cumprimentar cumprimentar todos os senhores deputados as senhoras deputadas eu não tenho nenhuma dúvida deputado bruno que esse é um projeto de lei que tem urgência de vir para assembleia legislativa enquanto nós investirmos 350 milhões por mês ou seja 4 bilhões por ano nós não vamos conseguir fazer na previdência de 70 mil servidores nós não vamos conseguir ter recursos para fazermos infraestrutura para atendermos a saúde e a educação do nosso estado que se discuta deputado Bruno um projeto mas esse projeto que não seja aquele que seria o ideal para o estado de Santa Catarina mas nós precisamos fazer alguma coisa nós precisamos provocar o governo não importa qual o governo que vai estar no poder precisa ser provocado que ele mande esse projeto para assembleia legislativa que seja discutido inclusive com a assembleia legislativa para poder realmente aprovar um projeto que todos os catarinenses estão esperando muito obrigado eu agradeço deputado e quero aqui também fazer justiça tanto ao senhor como ao seu partido que foi inclusive o primeiro partido a fechar questão pela responsabilidade e pela um minuto para concluir deputado o seu partido o MDB foi o primeiro partido a fechar questão com a reforma da previdência quando havia um projeto aqui e se mostrou muito disposto a ser responsável com Santa Catarina então para fazer justiça eu agradeço o seu posicionamento e também o de todos os seus colegas novamente senhores março está acabando 350 milhões abril vai começar 350 milhões é isso quanto que precisa para reformar uma escola inteira 500 mil quanto precisa para reformar uma rodovia 10 milhões quanto que precisa para fazer um hospital 30 milhões pois é nós gastamos 350 milhões em déficit previdenciário por mês vamos ser sensíveis e responsáveis com Santa Catarina muito obrigado obrigado deputado próximo a falar deputado Gessé Lopes por 10 minutos os deputados deputada Paulinha por 10 minutos Paulinha também está mais presente deputada Ana Campagnolo deputado deputado Nunes deputado Márcio Machado por 10 minutos deputado Obrigado obrigado presidente deputado Nilson Berlanda cumprimentar todos que se fazem presente no plenário quem está nos assistindo nas suas casas na sua enfim os deputados também que estão em home office presidente o que me faz vir à tribuna hoje é alguns vídeos que acredito que outros deputados também receberam de pessoas que não tem escrúpulo nenhum presidente pessoas que não tem nenhuma honradez que a hora que chega a vacina da covid tão esperada para as pessoas existem alguns agentes de saúde que simulam a aplicação da vacina ou seja para desviar para si ou para sua família ou para outra então travando prejudicando e trazendo realmente consequências gigantescas gigantescas porque quem vai receber a dose da vacina primeira dose ela acredita que está recebendo de fato e só que infelizmente não está recebendo então a partir desses vídeos eu peço que o pessoal do plenário coloque por gentileza porque dois vídeos curtos para que a gente possa compartilhar com quem está nos assistindo que é muito importante assim tá vendo é assim mesmo ó estou vendo mostro olha o liquidozinho aí a gente não pode demorar muito é pouquinho é meio ml tá tá legal a quantidade tudo é a Coronavac da Butantan tá bom posso fazer relaxa o braço isso relaxa o braço vinho olha só pessoal ela furou aquela pessoa não essa olha só o que elas fazem eles estão furando as pessoas graças a Deus o partidor já está mais protegido ok senhora senhora não aplicou nada aí não senhora para com isso não para com isso para com isso vamos ajuda nós de verdade desculpa foi assim assim pode voltar para mim aqui por gentileza não diz respeito o que está acontecendo presidente as pessoas estão esperando essa vacina estão aplicando nos grupos prioritários então são pessoas que são idosas pessoas que precisam dessa vacina de repente ela acredita que foi vacinada e ela começa aí no mercado na feira em qualquer outro lugar e de repente ela é contaminada então a partir desse momento eu quero pedir o apoio a todos deputados eu apresentei um projeto de lei que diz o seguinte dispõe sobre penalidade de multa aos agentes de saúde no estado de Santa Catarina que simulem a aplicação da vacina ou qualquer ato tentando fraudar desviar desfalcar ou burlar em benefício próprio ou de outrem o processo de imunização nacional com uma multa de 33 mil reais não é possível nós não podemos aceitar isso a hora que as pessoas mais precisam a outra pessoa que fez um juramento pela vida ela vai lá apenas fura a pessoa com agulha e tira a agulha e não imunizou então realmente eu pelo vídeo o sotaque não é de Santa Catarina o sotaque parece que é de Minas Gerais o pessoal que ele tem um sotaque diferenciado mas nós precisamos aprovar esse projeto eu quando assisti esses vídeos eu fiquei boquiaberto porque é inadmissível a pessoa ser não sei que palavra que pode aditivar de forma muito serena esse tipo de gente então esse é um projeto que eu apresentei e peço apoio para que a gente possa passar de forma muito rápida como outros projetos na CCJ nas comissões temáticas na comissão de finanças presidente tem um outro projeto de lei que eu apresentei e que eu peço a vênia da relatora que passe lá na CCJ esse projeto uma vez que nós acordamos com o governo do estado com o secretário da casa civil um projeto para que a secretaria estadual de educação possa receber de forma gratuita então em doação projetos de engenharia como é que funciona por exemplo hoje um colégio precisa de uma reforma de uma quadra de um ginásio de salas de aula então o colégio solicita para regional a regional encaminha para secretaria estadual de educação que faz as análises depois de uma parte burocrática encaminha para secretaria de infraestrutura que os engenheiros vão analisar a viabilidade para depois esses engenheiros abrirem o setor burocrático um processo de licitação para que alguma empresa terceirizada faça os projetos para que volte todos esses trâmites na infraestrutura e na secretaria de educação para que depois possa abrir licitação nós temos emendas por exemplo eu tenho emendas impositivas do ano passado que ainda não foram aplicadas então de 2019 para 2020 reforma de por exemplo uma quadra de um colégio do estado ou uma cobertura de quadra ou de um de uma unidade escolar assim por exemplo das salas de aula onde passa pelo refeitório por exemplo em Correia Pinto um aluno entrou em contato comigo pedindo um todo eu destinei o recurso até agora tão simples por quê? porque existe toda essa burocracia então esse projeto de lei é um projeto muito bonito no qual vai beneficiar o estado de Santa Catarina imaginamos nós quantas universidades podem contribuir com projetos dos alunos de engenharia de arquitetura os TCCs para poder fazer uma reforma de uma escola uma quadra melhorar a quadra ou revitalizar uma quadra de esportes colocar estrutura adequada ou novas tecnologias como captação de água fluvial então é um projeto que é importante e nós queremos fazer as doações dos projetos porque eu tenho uma equipe de engenharia e quando eu fui entregar os projetos para o estado o estado não aceitou o município aceita mas o estado não aceitou então em conversa com o governador Carlos Moisés nós entendemos que faltava uma base legal porque também inacreditável não receber gratuitamente um projeto de engenharia uma vez que a gente rompe barreiras para que o estado possa ser mais rápido mais célebre beneficiar as pessoas o que nós não podemos aceitar é que projetos sejam travados pela burocracia reformas de escola como aqui Abelizário Ramos em Lages Colégio Pinto Sombra nós temos vários colégios que estão precisando de reforma não só em Lages mas na Serra Catarinense como um todo mais trava por causa dessa burocracia a gente fica até cansado de dizer todos os trâmites para que chegue realmente na licitação e iniciem as obras presidente outra questão muito importante nessas épocas de Páscoa nós temos muitas farras do boi nós sabemos que é crime e nós fizemos um projeto de lei sancionado hoje tem multa administrativa para o farrista só que eles não respeitam nem o animal e nem a vida nós tivemos vários casos de farras do boi por exemplo lá em Bombinhas nós tivemos em Florianópolis governador Celso Ramos lugares onde o pessoal faz a farra do boi teve um local que o boi foi para dentro de uma piscina eu acredito que seja um hotel então as pessoas um monte de gente correndo não respeitaram a pandemia porque não pode ter aglomero não respeitaram a lei que multa então nós estamos modificando esta lei porque a lei diz o seguinte multa para quem estiver participando de mil reais e quem for o organizador o incentivador o promotor do evento 10 mil agora nós vamos modificar a lei para quem estiver participando 10 mil reais para quem estiver promovendo 20 mil reais para quem vender o boi ou alugar pasmem tem pessoas que alugam o boi alugam o boi então também vai ter uma multa bem significativa de 10 mil reais aquele que leva o boi então o motorista do caminhão vai ter multa e o proprietário do caminhão também eu acredito que nós vamos conseguir fechar o cerco porque é inadmissível e de repente eu estou olhando meu instagram tem pessoas que ainda vem defender ah você está atrapalhando a nossa cultura opa cultura maltratar um animal cultura você judiar de um bichinho que fica oitado eles caracterizam o boi como se fosse Judas Judas é a nossa ação a corporificação do mal então quando a pessoa faz uma ação negativa aí ela corporifica Judas agora nós precisamos ter esse entendimento que os animais sofrem e eles precisam ser respeitados por isso vai ter multa mais pesada para o farrista sim para quem fizer todo esse processo de logística vai ter multa porque não dá para admitir mais esse tipo de coisa em Santa Catarina muito obrigado presidente Nilson Berlanda deputado Marcio deputado 30 segundos para concluir deputado sim eu só gostaria que botasse deputado Marcio na tela novamente ali sim sim eu não quis interromper ele mas é de forma muito rápida mesmo dizer o seguinte em relação à vacinação aquela enfermeira ou o profissional de saúde que estava tomando aquelas atitudes são diversos vídeos que estão na internet simulando a vacinação está bem tipificado isso do código penal de você expor uma pessoa a uma moléstia mortal ali ela está assumindo o risco de produzir o resultado da morte de uma pessoa além na verdade é isso mesmo ela assumiu o risco de produzir um resultado mortal ali configura-se ali na situação inclusive de homicídio porque se a pessoa ela sai ali acreditando que ela realmente foi mais 30 segundos que ela foi vacinada e sai dali acaba contraindo o vírus e morrendo para mim isso aí é uma assumir o risco de produzir o resultado de um homicídio nada mais que isso parabéns pelo projeto mesmo além de tudo tem que ser notificado e responder ainda por tentativa de homicídio concluiu deputado marços presidente muito obrigado obrigado deputado próximo a falar deputado volney veber por 10 minutos deputado e aí Muito bem, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados, a todos que nos acompanham pela TVA, também pelas redes sociais e assim por diante. Nesse momento, eu venho usar essa tribuna para falar um pouco dos avanços que nós temos na política catarinense, nos trabalhos, na nossa luta, porque tão logo a ansiedade do povo catarinense é grande, a angústia é grande, as demandas são muitas. E nós caminhamos, senhor presidente Berlanda, pelo nosso estado afora, visitando os municípios, visitando lideranças, visitando o nosso povo. E nós somos o para-choque da sociedade. É para nós que vêm as reivindicações para nós levar a um governo. E tenho feito isso com muita intensidade, acompanhado a minha região, acompanhado as lideranças, feito as visitas e acatado as reivindicações. E tão logo a gente elege as prioridades, as necessidades, as que mais nos comovem. E viemos para essa casa e junto ao governo defendê-las. Então, no dia de hoje, eu quero falar um pouco sobre o anúncio do governo do estado no dia de ontem. No dia de ontem, o governo do estado fez anúncio de investimentos significativos na área da agricultura, segurança pública e infraestrutura. Eu estive presente na reunião onde foi anunciado esses investimentos e quero destacar conquistas importantes para Santa Catarina com esses recursos. Depois de 15 anos de espera, finalmente será lançada a listação para revitalização ou nova pavimentação, podemos dizer assim, da rodovia 443, que dá acesso ao município de Sangão. Obra importante para a região e para o seu desenvolvimento. Inclusive, ressalto que em 2019 encaminhei indicação solicitando esse pleito e no passado também reforcei esse pedido. Por isso, estou muito contente que finalmente está sendo atendido e a obra sairá do papel. Então, aqui quero parabenizar o governo por essa decisão, mas também quero parabenizar a sociedade em um todo, principalmente aos moradores e àqueles que utilizam essa rodovia lá no sul do estado, no município de Sangão. Também não posso deixar aqui de comemorar os investimentos consideráveis na infraestrutura. Eu que tenho levado ao governador, ao secretário de Segurança Pública, desde o primeiro dia do mandato dessa 19ª legislatura, aqui na Sembaia, eu tenho levado ao governo, ao secretário de Segurança Pública, um programa chamado PSEG, que é um plano de investimento para aparelhamento da segurança pública. Então, o governo tem observado, assistido isso, mas não tem implantado o plano, mas reconheceu a importância do investimento nesta área, tanto no IGP, quanto na Polícia Civil, quanto na Polícia Militar e quanto no Bombeiro. São mais de R$ 340 milhões na área da Segurança Pública. Esse setor que precisa de mais efetivos, de mais estrutura, de mais aparelhamento. Então, nesse momento, estou confiante que nos próximos anos, agora, nós vamos ter mais segurança com esses investimentos. Então, são recursos importantíssimos. E isso vem numa hora muito boa para Santa Catarina, quando a própria Segurança Pública está ajudando a fazer saúde, nesse momento tão difícil de pandemia. Ainda no dia de ontem, me reuni também com o secretário de Estado da Infraestrutura, Major Vieira, que ele reforçou o compromisso com a pavimentação da SC-435. Pavimentação essa que liga o município de São Bonifácio a São Martinho. Mas é claro, para acontecer a pavimentação, nós precisamos, num primeiro momento, buscar a atualização do projeto, senhor presidente, senhor deputado Silvio Drevick, que sabe da importância do que é morar em cidades de interior e de se ter um bom acesso aos municípios pequenos. Então, São Bonifácio e São Martinho, estrada centenária, que as pessoas trafegam por uma estrada de chão. Quando é sol, é pó. Quando é chuva, é pantano. Ou valas que não proporcionam ali uma boa trafegabilidade. Este projeto já foi construído no ano 2006. Então, ele está velho, ele precisa ser atualizado. E aí, o governo do Estado, no dia de ontem, quando ele se viu reunido com o secretário Vieira, houve o compromisso, e anteriormente já, numa reunião feita com as lideranças, prefeitos, lideranças daquela região de São Bonifácio e São Martinho, o compromisso de 60 dias, o secretário analisar esse projeto, verificar se precisa de uma atualização. E ontem ele tem me dito, sim, que vai, a princípio, precisar, sim, uma atualização, conforme o que ele já tem acompanhado os estudos nesses 10 dias depois daquela reunião. Então, o compromisso do Estado é de fazer a atualização. Para isso, preciso contratar uma empresa, tratam logo licitar, aliás, licitar, contratar essa empresa e fazer essa atualização. O que me deixa, assim, um pouco na dúvida, que essa pavimentação que é aguardada há tantos anos pela região, e uma das minhas principais lutas como parlamentar, que estou, desde o início do mandato, buscando sensibilizar o governo quanto à sua importância, e, finalmente, agora o projeto, eu tenho a esperança que sairá do papel, aí nós temos essa situação complicada de mudança de governo. E eu tenho recebido hoje a informação de que muda o secretário de infraestrutura. Então, eu fico, assim, numa insegurança tão grande de todo o nosso trabalho, de todo o convencimento, de todas as explicações, as várias reuniões, que nós tenhamos, talvez, que começar isso tudo de novo. Então, eu só lamento, eu penso assim, é um governo afastado, por pouco tempo, aí, sim, se se consolidar nos 120 dias, aí é um direito, acredito eu, tudo mais, de montar a sua equipe e tudo mais. Mas eu penso que, nessa hora, a governadora presta atenção para não destruir o trabalho que nós, todos juntos, como representantes do povo catarinense, construímos nesses dois anos. porque tudo, de repente, vai para o fundo da gaveta, porque não é prioridade desse, não é prioridade daquele, cada secretário pode ter uma prioridade, pode ter... Não sei. Só peço aqui, encarecidamente, ao secretário, então, que lá estiver ocupando essa pasta, que continue olhando com carinho e com atenção este projeto. Então, esse é o meu pedido, que, automaticamente, não ficamos frustrados, mais uma vez, por um projeto de 2006, não sair do papel, assim como tantas obras, a Serra do Corvo Branco, que estava prestes aí à sua listação, a rodovia Santa Rosa de Lima, que é a SC-108, que liga Santa Rosa de Lima, a Anitapes, uma rodovia centenária também, que não recebe melhorias há tantos e tantos anos, aliás, nunca recebeu uma pavimentação, Rio Rufina, Orubici, que também está num pacote de obras aí, no radar do governo, que, nessa hora, gera uma grande insegurança. Então, que o governo se sensibilize para que isso realmente continue sendo tratado com muita atenção, com celeridade, fazendo com que essas obras cheguem para o desenvolvimento e para a qualidade de vida dos nossos catarinenses. E não posso também deixar de fazer aqui o comentário do dia de ontem, do anúncio de 100 milhões de reais para assistência social, para o amparo às famílias mais necessitadas do nosso Estado. Os 104,8 milhões em seis programas na área da agricultura. A agricultura é essa que já é pujante, mas que precisa do auxílio, precisa do aporte, para fazer com que o homem do campo, ele continue, através da sua produção, fazendo o nosso Estado cada vez mais forte, cada vez mais produtivo, gerando mais renda, gerando mais emprego, mais crescimento, e, através disso tudo, muita qualidade de vida. E aí, finalizando, os 1,5 bilhão, através do BRDE, que será feita a gestão por ali, da participação do governo do Estado, para o micro e pequeno empreendedor. O empresário, aquele que vai, com certeza, fazer investimentos na sua indústria, na sua empresa, gerando mais emprego, mais renda, mais recolhimento para o próprio município, e, através disso, o gestor municipal, onde estão instalados os negócios, porque ele não está instalado na maca do Estado, está instalado nos municípios, e que lá o prefeito consiga fazer os investimentos na área da educação, da saúde, na infraestrutura, no melhoramento das estradas, do saneamento, fazendo educação, enfim, assistência social, de uma forma mais efetiva e com maior qualidade. Então, eu quero, nesse momento, finalizando aqui, mesmo esse governo afastado, e desejando sucesso à nova governadora, porque somos catarinenses, e estou aqui, não para fazer oposição ao governo, a quem quer que ele fosse, sempre disse isso, mas fazendo com que eu possa aqui dar os parabéns pelas entregas do governo do Estado, e automaticamente, aqui, desejar o sucesso à nova governadora, enquanto ela estiver no comando. Então, aos catarinenses, aí, o meu grande abraço, o meu desejo de sucesso a todos, que Deus nos abençoe e nos oportunize, muita paz, muita saúde, nesse momento tão difícil, e de muita sabedoria, inclusive para os nossos gestores, nesse governo, nesse transporte. 30 segundos, Obrigado. Nesse momento, sabedoria, nesse momento de transição, para os nossos gestores, para continuar dirigindo o nosso Estado, com muita responsabilidade. Meu grande abraço a todos. Muito obrigado, deputado. Próximo, escrito, é Fernando Kreling. Adeus, nosso deputado, Fernando. Não havendo novos oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra extraordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.